Olá gente, vou mostrar pra vocês mais um vídeo aí de opções de cuidados com as unhas, tá? Vocês ficam me perguntando o que eu uso nas minhas unhas, então hoje eu vou mostrar pra vocês uma das opções aí de produtinhos pra vocês passarem nas unhas quando estiverem sem esmalte. Eu vou estar usando esse endurecedor de unhas da Anitta, tá? Ele tem formol, então ele vai endurecer as unhas, ele é uma aguinha e eu vou passar nas minhas unhas aí pra vocês verem. É bem simples, tá? É bem rápido também, porque não tem muito tempo. Façam isso quando vocês tirarem o esmalte das unhas de vocês, que é muito importante vocês estarem cuidando das unhas, mesmo quando ela não estiver com esmalte fortalecedor. Eu passo na minha unha bem direitinho, bem no cantinho aí da cutícula, que é onde eu quero que a minha unha que pegue todos esses nutrientes, tá? Dá aquela fortalecida maravilhosa. Já tem vídeo aqui desse endurecedor, o que é que eu falo dele, tá gente? É só vocês pesquisarem aí, que vocês vão saber melhor sobre esse produtinho. Eu também passo na parte de baixo da unha, a minha unha está limpa, então ela vai aderir o produto, né? Vai absorver o produto e vai ficar mais forte aí durante esse período de hidratação, tá? Esse vídeo é de hidratação, tá gente? Para o cronograma das unhas. Eu gosto de estar passando esses produtinhos quando eu estou sem esmalte e me ajuda bastante. Lembrando que eu fico com seis dias com esmalte na unha e um dia eu fico hidratando e onde eu passo esses produtinhos, tá? Vou esperar esse endurecedor de cutícula, de endurecedor de unhas, dar uma secadinha, lembrando que ele é uma água, então ele vai secar, ele vai absorver na sua unha. E eu vou dar massagenzinhas, como eu estou fazendo o vídeo, eu não quero que o vídeo fique muito longo para vocês poderem assistir melhor, né gente? Porque tem gente aqui que tem preguiça de assistir vídeo, né gente? Mas enfim, essa é uma das opções aí do meu cronograma. Lembrando que eu tenho vários produtos e eu vou intercalando ele durante os meses, tá? Vou estar usando o produto Nivea, tá? O creme para... o creme Nivea, gente, que a gente compra baratinho. Ele é um creme denso, ele hidrata super bem as unhas e cutículas. E eu vou estar passando aqui nas minhas unhas. Não economize no produto, tá? Nessa hora não economize no produto. Lambuze as unhas de vocês, fiquem por pelo menos uma hora ou meia hora, tá? Eu gosto de ficar por mais tempo com ele na mão. Que, nossa gente, é muito bom. Muito bom mesmo. As cutículas ficam super hidratadas. Quanto mais você hidrata a sua cutícula, menos ela aparece. E as unhas também agradecem a nutrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E dá uma curtida aí para me saber se vocês gostaram. E me conta se vocês já usaram essa misturinha de produtos, tá gente? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou fazendo vários vídeos legais para vocês. E é isso aí. Eu vou passar na unha e na outra unha. E é só massagear que o produto vai fixar na unha, gente. Dois produtinhos que vocês encontram aí em farmácias, em lojas de cosméticos. E duram horrores. Dura muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, é isso aí. Beijo. Ótimo final de ano para vocês. Tchau.